O deputado Cabo Sabino fala sobre a medida 664. A medida 664, como a 665, ela foi uma medida muito indigesta, até porque a mídia fez todo um sensacionalismo, apoiada pela oposição, que sempre fala para as pessoas que é tirar direitos trabalhistas. Ora, a 664 vem corrigir alguns vícios da lei que beneficiava exatamente as pessoas que sempre querem dar um jeitinho, que querem borrar lei, que querem roubar, que querem sempre se aproveitar da boa vontade ou da facilidade que foi criada para ajudar os outros. O governo, quando mandou a medida para esta casa, nós fizemos alguns ajustes, algumas mudanças. Por exemplo, o valor da pensão que o governo tinha sugeriria em alguns casos que caísse por 80%. Nós asseguramos que toda a pensão vai ser de 100%. No início, o governo queria que a pensão fosse dividida em 50%, mais uma pessoa seria 60%, só que a pensionista receberia. Nós brigamos e ficou em 100%. O governo queria que houvesse, pelo menos, um período de 24 meses de contribuição. Nós reduzimos para 18 meses. Ou seja, houve um avanço em defesa do trabalhador. Lembrando que quem é hoje está, quem já tem suas pensões, não sofrerão nenhum tipo de mudança, não serão afetados por isso. Agora, o que nós tínhamos antes? Nós temos notícia, por exemplo, de noras casando com o sogro. É verdadeiro absurdo, mas é verdade. Ela vivia maritalmente com o marido e o pai do marido, já velho, estava já próximo da morte. Ela contraía matrimônio formal, o que é o casamento, com o pai do seu esposo, porque ela só vivia junta com o esposo. E quando o pai do marido falecia, ela ficava com a pensão. Então, dessa forma, deixando claro que, em caso de filho, não importa o tempo de contribuição do contribuinte, não importa o tempo de casamento, o filho vai estar sempre protegido, independente da idade da mãe, independente do tempo de casamento, o filho vai sempre ter direito à pensão. Então, isso é um benefício que a medida 664 está trazendo, uma garantia, deixando claro que nós votaremos sempre a favor do trabalhador, de uma maneira séria e honesta, que é aquilo que nós precisamos para esse país.